Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço um desinfetante natural de capim-cidreira maravilhoso, gente. Fácil e funcional, funciona mesmo, deixa tudo desinfetado, limpinho e é muito fácil de fazer, então vamos lá. Nessa panelinha eu tenho um litro e meio de água, aí eu vou colocar a capim-cidreira. A capim-cidreira, gente, é fungicida, bactericida e um excelente desinfetante. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa, bem cheias de capim-cidreira. Vou levar ao fogo, vou deixar ferver, assim que ferver eu vou fechar essa panela e deixar 10 minutos. Está fervendo, agora eu vou fechar e deixar 10 minutos. Gente, passou lá os 10 minutos, tá? Desliguei o fogo, tirei do fogo, claro. E agora eu vou deixar aqui fechado novamente, vou colocar a tampa e esperar 20 minutos. Agora em um recipiente eu vou adicionar 200 ml de álcool. Eu vou usar o álcool 92, mas pode usar o álcool que você tiver aí na sua casa. Vou colocar para conservar o meu produto e potencializar o efeito desinfetante. 100 ml de suco de limão para potencializar ainda mais meu efeito desinfetante, que o limão é um poderoso desinfetante natural, e também ajudar aí a desengordurar, a remover odores. E vou adicionar 100 ml de vinagre de álcool para ajudar a desinfetar, a remover odores, a limpeza pesada. Agora eu vou pegar aqui, passou aí, eu até deixei mais, deixei meia hora, está descansando, e ainda está bem quente. Vou coar aqui, vou utilizar só o meu chá na receita, vou coar. Vou adicionar a mais 1,1 litro de água filtrada. Agora eu vou mexer bem aqui, gente, esse produto é maravilhoso para limpar banheiro, limpar dentro do vaso, na pia, jogar no ralo, é muito bom mesmo. E para limpar a casa no geral, tá? Agora eu vou colocar aqui, um pouco de essência, mas quem não tiver essência, pode deixar assim, porque fica com o cheiro do capim-cidreira. Vou colocar três tampinhas de essência. E está prontinho. É só deixar, porque ainda está morno, é só deixar esfriar completamente para engarrafar e pode usar. E aí, gente, como rendeu, essa pet é 2,5 litros, tá, gente? E esse daqui vai para o meu banheiro e esse aqui vai ficar ali na lavanderia. Gente, eu vou fazer um teste aqui para vocês. Como eu falei, eu passo esse produto que eu fiz, também passo em azulejo, cerâmica, tá? Além de limpar chão, banheiro, essas coisas. Aqui, ó, como vocês podem reparar, deixa eu ver se dá para ver aí, deixa eu dar um zoom aqui. Tá bem sujinho, olha. Então vocês podem ver aí, tá? Essa aqui é sujeira. Vou passar aqui para mostrar para vocês que além de desinfetar, ele limpa também. Com uma esponjinha aqui mesmo, gente, só colocar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Como limpa, tá vendo? Limpa e desinfeta. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!